Fala, meu povo! Vocês acreditam que tava silêncio até agora? Não sei se vocês tão ouvindo barulho de... sei lá o quê. Eu sei que faz muito tempo que eu não entro aqui. Foi uma decisão... Vamos com barulho, tá? Porque pra eu tomar coragem de sentar aqui e gravar, eu não vou gravar depois. E vai ser em edição. Eu... Nossa, esqueci o que eu ia falar. Eu tomei uma decisão meio que inconsciente de não voltar pro YouTube. Eu tô muito... Tô numa vida muito diferente, assim, estilo de vida, cabeça mudou. E eu tô... Eu amo Instagram, né? Já falei pra vocês várias vezes que eu amo Instagram. E pra mim, como eu estava com pouco tempo, eu pensei. Eu preciso dedicar meu tempo pra poucas coisas. Mas aquilo que eu mais gosto, o que vale mais a pena, né? Então, eu estou lá no Instagram. Tá, gente? Às vezes tem gente que mandava mensagem. Joyce, você sumiu. Cadê você? Eu tô lá no Instagram. Arroba eu sou a Joyce Coelho. E aí, se você for pra lá, você vai ver que tô bem diferente de antes, né? Antes era um perfil, assim, vamos dizer, bem profissional no sentido de aqueles posts com dicas, com as artes, não sei o que lá. E agora é bem vida real, é bem dia a dia, é bem a minha fase que eu tô vivendo mesmo. E quem me acompanha nesses anos todos consegue perceber, né? Que de acordo com as fases que eu vivo, isso se reflete diretamente no tipo de conteúdo que eu compartilho. Não na essência, porque de alguma forma eu sempre falo sobre planejamento e desenvolvimento pessoal. Mesmo que eu não queira, eu volto pra esse tema, mas a forma como eu tenho mostrado mudou bastante. E eu tô bastante feliz com isso. E aqui no YouTube eu sempre gostei, mas, sabe, foi realmente por uma questão de escolha por tempo. Mas tem um vídeo que eu quero gravar pra vocês e eu acho que só por isso que eu pensei, cara, onde que eu posso colocar esse tipo de conteúdo, né? O Instagram, a gente segue pra ver coisas rápidas. A gente não quer assistir um vídeo de mais de dois minutos, né? No YouTube a gente já tem essa mente, mas parece que, assim, é o mesmo aparelho. Eu tô no celular, mas eu vou pro Instagram, eu quero coisas curtas. Não consigo ver um vídeo longo. Já se eu tô no YouTube, eu assisto coisas mais longas. Então, eu quero compartilhar um conteúdo com vocês, que depois eu conto, né? Assim, mas eu queria falar pra vocês hoje dessa situação, dessa fase que eu tô vivendo. Porque é interessante, eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho que no meu canal antigo tem um vídeo que fala sobre não ter mais sonhos, que eu não assisti de novo. Faz muito tempo que eu postei, mas eu continuo recebendo até hoje comentários naquele vídeo. Eu tenho quase certeza que é no canal antigo. E tem muita gente que se identifica com isso, de não ter os sonhos, não ter os sonhos. E desde que eu me mudei pra Porto Alegre, que fez dois anos nesse ano, já, já, fez dois anos nesse ano, eu saí de uma realidade onde eu tava num ambiente muito diferente, com pessoas de vários países, vivendo realidades diferentes, com uma cultura diferente. E eu voltei pro Brasil, vindo pra uma cidade que eu nunca tinha morado antes, como Porto Alegre, que é diferente em muitos aspectos de São Paulo e de Santos, que é minha cidade natal, né? Mas eu morei em São Paulo também nos meus últimos anos no Brasil. E pra mim foi, de verdade, recomeçar. Ir pra um lugar onde eu não conheço ninguém, tenho minha irmã aqui, mas de resto eu não conhecia ninguém, não tinha nenhuma referência, não tinha, não conhecia os bairros, tipo, pra procurar onde morar. Esse bairro é seguro ou não é? Esse bairro é mais caro ou não é? Quais são os bairros melhores? Quais são os ok? Eu não sabia de nada. E foi interessante me conhecer nesse formato. Procurar emprego onde você não tem noção das empresas, onde você... E o Sul tem algo muito particular, né? Que eles têm muitas coisas deles. Eles têm as empresas que são típicas daqui, que as pessoas gostam de falar que é uma empresa do Sul. Então, eu não sabia dos nomes, sabe? Tem muita empresa grande aqui que eu não tinha ideia, porque como eu tava em São Paulo, com certeza as empresas grandes estão lá, então eu não sabia que também estavam aqui. Ignorância minha, tá, gente? Não tô falando que... Enfim. Então, eu comecei do zero. O meu foco... Eu fiquei sete meses na casa da minha irmã, porque eu tava ainda com a crise da hérnia, né? Quem acompanha sabe. E aí, depois que eu fiquei bem de saúde, eu fiquei bem pra procurar emprego, porque eu não poderia procurar emprego toda destroçada, sem conseguir andar, sem conseguir sentar e levantar. Aí comecei a procurar emprego, e eu tinha me dado um prazo de não mais que um ano na casa da minha irmã, não porque ela me pediu, mas porque eu coloquei isso pra mim, na minha cabeça. Então, eu tava disposta que se dentro desse um ano eu não conseguisse nada na minha área, eu iria me abrir pra possibilidade de procurar emprego em outras áreas e me descobrir também em relação à minha carreira, profissão. Então, eu iria começar a repensar. De repente, trabalhar em loja, restaurante. Eu tava começando a dar uns Googles aí, porque tava bem apertado o prazo e nada acontecia, né? Chegava a fazer entrevistas, mas, quer dizer, chegava a mandar muitos currículos, mas eu não era chamada. E aí, os processos seletivos que eu participei, a maioria eram longos, e eu já tava ficando agoniada, passava um mês e não avançava, não avançava não, e não era contratada, e tinha mais uma etapa, caminhava pro segundo mês, eu fugi, gente, será que é uma coisa daqui que se prolonga tanto os processos seletivos? Mas aí, consegui trabalhar numa empresa, que foi a empresa que eu tava anteriormente, depois, fiquei quase um ano, gente, quase um ano, fiquei 11 meses na empresa. Aí, a empresa passou por uma fase que eu não quis continuar, e saí dela para a empresa que eu estou hoje. Então, enquanto eu tava lá, eu tava procurando emprego, e fui chamada pra essa empresa, e que eu estou hoje, na mesma área de treinamento, né? Anteriormente, eu era coordenadora de treinamento, nessa, eu sou especialista de treinamento e business partner. Business partner é uma empresa, é uma vaga, uma posição nova pra mim, eu fazia um pouco de business partner na empresa anterior, mas eu não sabia que eu fazia, então, quando me falaram da vaga que começaram a descrever, eu já fazia aquilo sem saber que era ser business partner. Então, ao mesmo tempo que eu já sabia um pouco, é uma função nova, o que isso também é legal, porque é muito bom quando a gente descobre que na nossa área que a gente gosta, na minha, por exemplo, que é desenvolvimento de pessoas, existem outras possibilidades de fazer aquilo que eu gosto de fazer, né? Embora eu ame treinamento, eu tô também amando ser business partner. E, então, eu tô nessa empresa agora, fez seis meses, o tempo passou voando, o cansaço começa a bater a porta, porque eu não tirei férias, né? E, então, eu tenho reparado que eu tô muito cansada, enfim. Mas, aí, esse mês, eu tô gravando agora em setembro de 2023, nesse mês, exatamente, fez um ano que eu tô morando sozinha. E uma grande conquista pra mim, porque, principalmente, quem me segue desde lá, no comecinho de São Paulo, é que eu comecei bem diferente de como eu comecei em São Paulo. Em São Paulo, o primeiro lugar que eu morei foi um pensionato, onde eu pagava um quarto de 260 reais, que era dentro de uma casa com seis mulheres, que eu não tinha nada a ver com nenhuma delas, que o dono era um louco, que entrava escondido no nosso quarto quando a gente não tava e via o que a gente tinha. Era, assim, terrível. Morei lá. Isso porque eu tava chegando em São Paulo, tava procurando emprego, então, até me estabilizar, 260 reais era um valor ok. E aí, saí de lá e fui para... Agora eu não vou mais lembrar a sequência, gente. Vocês que me seguem há mais tempo me ajudem, mas eu acho que eu fui pra aquela edícula. E aí, pra... Eu cheguei a morar um tempo com uma amiga, saí, não lembro, foi pouco tempo. Não sei se deu um mês, enfim, mas fui pra uma edícula. E aí, naquela edícula, era no fundo da casa de uma família da minha igreja, eu pagava 800 reais num quarto, literalmente, dois por dois. Eu não tô brincando. Era um quarto, dois por dois. Era um quadrado que eu tinha coisa em todas as paredes e ela me cedeu o banheiro dos fundos e a lavanderia era a minha cozinha. Só que também na lavanderia ela usava como lavanderia. Então, eu não tinha muita privacidade, era nos fundos da casa dela, entre a minha casa e a casa dela tinha um quintal que era a parte de colocar as roupas do varal dela. Então, eu não tinha privacidade e eu achava que eu tava pagando caro 800 reais por um espaço daquele, sabe? Mas é que a localização era muito boa, enfim, eu tava sozinha. Depois dali, eu fui para uma kitnet, que eu acho que a maioria de vocês me segue e acompanhou por lá. Isso tudo tá registrado naquele canal anterior, gente. E aí, eu morei numa kitnet de 30 metros quadrados num bairro ótimo. Eu amava a localização, eu ia a pé pro trabalho. Era a alguns minutos da Paulista, na Avenida Consolação, tipo, a localização era ótima, mas a kitnet era bem pequena. Eu sempre falo, nunca vou esquecer, fica pro nosso histórico, né? Tinha uma pia. A pia era pra lavar louça, pra lavar roupa, pra escovar os dentes, era a mesma. Eu lembro que a disposição do apartamento, né, da kitnet, que era um espação só, tipo, não dava pra você... Não foi feito, eles colocaram um armário embutido e aí não cabia nada, nada ficava bom, eu tentava inventar coisa, enfim, e eu pagava 1.200 reais naquela kitnet. E naquela época, gente, eu fazia, eu trabalhava, mas eu precisava de renda extra, porque o meu salário não comportava os meus gastos, pensando que eu tava em São Paulo numa localização cara, então o mercado era caro, né? Não adianta você tá num bairro que é mais caro, tudo fica mais caro. e aí, mas tinha a facilidade de ser 10 minutos a pé do meu trabalho, ser perto do centro, ser perto da Paulista, então assim, ok. E daí, eu precisava fazer renda extra, então eu dava aulas de inglês e isso me ajudava bastante, e... mas eu sempre ficava assim, se qualquer aluno desmarcasse, ia me apertar financeiramente, né? E aí eu tô fazendo o paradoxo comparativo com agora, eu cheguei em Porto Alegre, fiquei com a minha irmã, aí comecei a procurar emprego, logo de cara eu consegui um emprego, que o salário já era bom, e esse salário me deu a possibilidade de morar onde eu moro agora, que é um bairro muito bom, é zona norte, mas é uma... não sei se existe isso, mas eu falo que é zona norte central, porque todo lugar que eu preciso ir não fica a mais de 15 minutos daqui. Raras exceções, sei lá, raras exceções fica, sim, a 20 minutos, sabe? Mas eu nunca fui pra nenhum lugar mais de 20 minutos, e aqui eu tenho perto o mercado, a academia, é atravessando, literalmente, eu atravesso a avenida e tá ali do outro lado, meu trabalho, meu novo trabalho é 10 minutos a pé, várias vezes eu venho almoçar em casa, que mais? Tudo, tudo, tem uma igreja do lado que eu ainda não fui visitar, mas grudado, quase parede com parede, eu sou vizinha da igreja, e aí fui pra essa outra empresa que graças a Deus também o salário comporta os meus gastos, por isso também que eu saí da outra, porque o salário era equivalente, e hoje eu não tenho mais essa preocupação que eu tinha lá em São Paulo, que, ai meu Deus, será que eu vou ter dinheiro pra pagar as contas do mês? Ai meu Deus, será que eu vou ter condições de me bancar? Nossa, eu fico preocupada com o mercado? Não, gente, eu posso escolher os produtos que eu quero no mercado, eu não preciso escolher a marca mais barata, eu não tô falando que eu esbanjo, mas eu tô falando que eu não preciso, tá? Então assim, tem alguns produtos que eu vou na marca mais barata mesmo, porque tanto faz, aquele produto de limpeza que só é caro porque tem o nome, né, e tem um outro que é super barato que vai fazer a mesma coisa, mas eu tô falando que eu não fico andando com calculadora na mão, fora fim do mês quando a gente tá com pouco vale, né, aí sim, mas bem diferente e outra coisa, eu morei sete anos em São Paulo e eu nunca tive o apartamento todo montadinho, mesmo ali no meu último lugar que eu morei que foi a kitnet, não tinha decoração, eu só tinha os móveis muito básicos mesmo e porque eu sentia que era temporário, então eu pensava assim, cara, eu vou furar, isso aqui vai, depois eu vou ter que pagar pra cobrir, ah, eu vou comprar decoração, mas eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, era como se na minha cabeça eu soubesse que aquilo ia ser temporário, mesmo dando sete anos que eu fiquei lá, então, aqui, eu tô nesse apartamento e em um ano eu consegui comprar tudo, minha última aquisição foi minha TV, que eu nunca quis TV, morei em São Paulo esse tempo todo, sem nenhuma vontade, sem saudade, porém, não sei o que aconteceu, gente, eu acho que assim, acho que eu comprei tudo o que eu queria, tenho todos os móveis, enfim, e falei, cara, falta, eu tava assistindo sempre no computador, né, mas o volume do computador não é tão bom, então, às vezes, ficava baixo, eu falava, caramba, se eu pudesse assistir, né, um fim de semana, um filmezinho numa TV com som maior e tal, e aí foi minha última aquisição nesse mês, que marcou meu um ano morando aqui em Porto Alegre sozinha, comprei minha TV Samsung de 50 polegadas, achei o máximo que eu fui lá no mercado, acho que o cara nunca fechou uma venda tão fácil, eu já cheguei, já falei o que eu queria, ele me falou, falei, é isso, é essa, posso levar pra casa? pode e fui, então, é uma fase completamente diferente, nesse último ano morando sozinha, eu me dediquei muito a mobiliar a minha casa, é, guardei quase nada de dinheiro, tá, gente, todas as, as minhas despesas foram voltadas pra comprar as coisas de casa, quem já passou por isso sabe como é, porém, muito diferente do meu recomeço em São Paulo, parece que aqui eu recomecei melhor, mas não é recomeço, né, porque eu não comecei do zero, né, tudo que aconteceu até hoje faz parte da minha história, da minha trajetória e me dá bagagem pras próximas decisões, e, então, agora, eu, ah, e por que que eu tô falando isso, né, eu falei pra vocês que um dos vídeos que eu mais recebo mensagem é esse vídeo sobre não ter mais sonhos, eu não contei, eu nem lembro, gente, se eu contei de mim ou se foi, sei lá, por conta de algum comentário, mas eu recebia muitos comentários de pessoas falando que não tem sonhos, que não tem objetivos, né, e eu nesse último ano, nesse meu tempo aqui em Porto Alegre, eu não tive sonhos, eu, eu sempre tive dois sonhos muito fortes no meu coração, que com o tempo eu percebi que não ia acontecer, com o tempo eu percebi que, assim, era alguma coisa que eu queria, mas que Deus não queria, nunca deu certo, nunca aconteceu, mesmo eu tendo feito tudo o que eu podia e é isso o que me deixa feliz que eu não, não tenho arrependimento disso, e se eu tivesse feito isso, e se eu tivesse feito aquilo, porque todas as loucuras que eu poderia fazer, todas as tentativas que eu podia ter feito, tudo, 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 eu tentei e não deu certo, então eu já entendi que não é pra acontecer, não é que eu aceito super bem, tá, gente, às vezes é algo que eu fico assim, pensando, poxa, né, se tivesse acontecido, então são duas coisas muito fortes, assim, que eu gostaria, e isso me frustrou bastante, porque eu pensei assim, cara, são os dois únicos sonhos que eu tenho, então, eu não tenho mais o que querer, e eu comecei a viver um dia por vez, eu comecei a viver minha vida focada só, assim, é hoje, isso que eu, é o que eu tenho pra hoje, é essa vida que eu tenho, eu vou aceitar essa vida, e confesso que é um pouco, não é frustrante a palavra, mas é um pouco broxante viver assim, você vive só pra aquele dia, você vive só pra o que tem, eu hoje vou acordar, eu vou pra academia, eu vou tomar meu café, eu vou trabalhar, sair do trabalho, vou pra casa, sabe, tipo, uma vida meio sem graça, mas os meus sonhos, por mais que eu gostaria muito que eles se realizassem, não é que eu deixei de querê-los, mas eu já aceitei que não vão acontecer, já aceitei que realmente não é pra ser, então, não me dói mais, né, não me, antes eu chorava, eu orava pra Deus, e eu chorava muito, mas por quê, por quê, por quê, então, hoje não choro mais, não, enfim, não tenho mais isso, aceitei, e tô vivendo minha vida, assim, um dia por vez, mas aconteceu uma coisa muito interessante, que na semana passada, eu, na verdade, assim, algumas semanas, eu comecei a pensar em coisas que eu queria fazer, alguém comentava alguma coisa, eu falava, poxa, mas isso é algo que eu poderia fazer, ou então, alguma ideia que eu tinha tido, que eu falei com algum amigo, falava, não, eu vou fazer isso aqui, e, só que eu só falava, ou então, por exemplo, eu tinha programado que, nesse ano, agora, de 2023, eu ia de férias ver uns amigos meus, mas como eu saí de um emprego, pra ir pro outro, minhas férias foram postergadas, né, pra mais um ano, e aí, eu tinha esquecido, eu falei, caramba, por quê? São seis meses, faltam só mais seis meses, né, pra passar um ano, por que que eu não volto a programar, minhas férias, pra visitar os meus amigos? e isso acabou gerando outros desejos, e eu peguei, de volta, o bullet journal, peguei um caderno, fiz meu bullet, e, eu, voltei a ter metas, e aí, eu coloquei algumas metas, pros próximos 365 dias, né, sempre falei pra vocês, que, as metas de ano, não precisam esperar dezembro, não precisam esperar a virada do ano, então, eu fiz isso agora em setembro, pensando de outubro, até outubro do ano que vem, e coloquei algumas metas, pra, pra, viver nesses próximos meses, né, nesses próximos doze meses, e, vamos ver, vamos ver no que dá, é, eu acho que, como tempo, realizando algumas, vai me dar de novo aquele despertar, aquela, sabe, aquela sensação boa, de que as coisas estão acontecendo, talvez eu me empolgue de novo, pra ter mais metas, mais sonhos, enfim, mas, essa é minha fase atual, estou, depois de algum tempo aqui, dois anos de Porto Alegre, um ano morando sozinha, praticamente, estou voltando a, não sonhar, mas estou voltando a ter objetivos e metas, fora os objetivos diários, as listas de tarefas, enfim, estou tendo outros objetivos, isso é muito legal, e aí, o que que eu pensei, não, não tô dizendo que vai ter vídeo aqui com frequência, tá gente, não pretendo, não tenho tempo, pra mim não vale a pena também, antigamente, eu via isso como uma possibilidade de carreira, como isso não é uma possibilidade mais de carreira, então, não pretendo ficar aqui, porque dá muito trabalho, mas, de vez em quando, acho que vale a pena, e eu tenho um conteúdo que eu quero compartilhar com vocês, porque uma das coisas que eu coloquei como meta pra mim, não dessa lista, mas que eu já venho vivendo isso, já, desde que eu voltei pra Porto Alegre, é manter as minhas devocionais diárias, então, eu estudo a Bíblia, eu leio a Bíblia, oro todos os dias, ok, mas eu tenho estudado, então, eu já estudei o livro de Romanos, já estudei o livro de Gálatas, e agora, eu tô estudando a primeira carta aos Coríntios, e uma das formas que tem vídeo aqui no canal, de você fixar um conteúdo, é quando você ensina, né, se você quer aprofundar naquele conteúdo, quando você ensina pra alguém, você relembra o que você estudou, então, isso força mais o conteúdo, e eu queria compartilhar com vocês, especificamente, os meus aprendizados do livro de Romanos, porque, mudou, assim, gente, eu já li esse livro 10 mil vezes, porque eu não sei quantas vezes eu já li a Bíblia, mas sabe quando parece que você tá lendo pela primeira vez? É porque dessa vez eu não só li, eu estudei, então, eu tenho um monte de anotações que eu fiz sobre o livro de Romanos, e eu pretendo compartilhar aqui, não é um estudo bíblico, não é uma devocional, não é, é só compartilhar com vocês, o que me chamou a atenção nessa leitura desse livro, e eu, pra eu, pra eu forçar esse aprendizado, né, eu vou compartilhar com vocês, pensando numa forma egoísta mesmo, de conseguir fixar tudo o que eu estudei, mas ao mesmo tempo eu tenho certeza que vai servir pra muita gente que já leu a Bíblia, e passou batido como eu, como também pra pessoas que, às vezes, não tem uma fé estabelecida, ou que tem uma, não conhecem sobre o cristianismo, e vão entender, porque Romanos é a cartilha do cristão, e eu ouvia muito isso, e só depois de estudar essa carta, que eu fui entender, é realmente a cartilha do cristão. Bom, são essas as atualizações que eu tenho, é, eu não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa pra falar, mas algumas de vocês já estão me seguindo no Instagram, também tô me aventurando no TikTok, gente, redes sociais pra mim agora, são só diversão, sem preocupação com algoritmos, sem preocupação com número de seguidores, sem preocupação com alcance, isso me sugava demais as minhas energias, e me frustrava demais. Então, se você quiser se divertir comigo, lá, nessas redes, no Instagram e no TikTok, eu estou por lá, como, arroba, eu sou a Joyce Coelho, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado de me ver de novo, de ouvir notícias de mim aqui, eu sei que tem muita gente que me segue aqui, e não sabiam de me encontrar, né, então ficou esses meses todos, sem ouvir de mim, então eu estou bem, e essa é a minha fase que eu estou vivendo. Ó, um beijo, te encontro nas redes, ou lança um comentário aí, que eu ainda vejo as notificações, tá bom? Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.